Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma correção aqui da prova amarela do Enem. Eu sou o professor Renato e vamos quebrar tudo. Questão 166, Enem 2019, questão de média, questão tranquila. Você já deve ter visto essa tabela e, meu Deus, não, muito simples. Vem comigo, vamos lá. Começando, se você está acompanhando essa correção, galera, não tem problema, já está ligado, não tem problema, já está ligado, que nós sempre vamos fazendo o método dos 50 em cada questão. E você está vivenciando que o método dos 50, você aprende a interpretar as questões, é isso. Então, bora lá. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas as garrafas. Cara, isso não serve para nada. Diariamente, durante 60 dias, sublinhei, um número apareceu, estou na prova de matemática, provavelmente vai servir, né? Foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Quantidade de garrafas, quantidade de dias. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Aí você fala, meu Deus, média. Essa é a famosa média ponderada. E aí, como é que você faz para encontrar essa média, galera? Muito simples. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o número pela frequência. Lembrando que o número sempre é quem vem primeiro. Frequência é a quantidade de vezes que apareceu, vem depois nessa tabelinha. Você vai multiplicar todos eles. Vai somar e dividir pela quantidade. Tá legal? Então, como é que vai ficar essa média? Zero vezes 52. Eu vou bem devagar aqui. Zero vezes 52 mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 1. Tá aí. E eu vou dividir pela soma. A soma ali vão dar os dias, que são 60. Não precisa somar. Tudo bem? Já está pronto. Aí, agora é só não errar a conta. Calma. Esse tipo de questão, você não pode errar no Enem, porque se você errar, já era. Zero vezes 52 dá zero. Aí, vem a média. Como é que vai ficar a média, galera? Média. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3. Isso tudo divididos por 60. Show? 5 mais 4, 9. Mais 3 dá 12. Então, a média, galera, é 12 divididos por 60. Gente, ao invés de você ficar simplificando aí, dividindo logo de cara, simplifica. Thundercat Roll, Visor Lendo Alcance, dá para dividir geral por 12. Se dá para dividir geral por 12, eu vou dividir. E aí, eu vejo que a média vai ficar 1 quinto. 1 quinto, galera, ó. Quanto é 1 quinto? Muito simples. Dividir por 5, nunca divida por 5. Multiplique em cima e embaixo por 2. Sempre que você for dividir por 5, multiplique em cima e embaixo por 2. Aí, vai ficar 2 sobre 10. Que é só voltar uma casa que dá 0,2. Muito bom. Qual é o meu gabarito aí, galera? Letra B de bola. Marco V da vitória. Questãozinha que quase todo, praticamente todo ano, cai no Enem. E você não pode errar se você quer ser aprovado. Vem com a gente para arrebentar. Então, 0,2, tá? Tem muita gente que fala do macete. Ah, toda vez que você for dividir um número por 5, multiplica ele por 2 e volta uma casa. 1 vezes 2 é 2. Volta uma casa. 0,2, que é a mesma coisa que eu te ensinei. Show de bola. Pegou aí essa questão? Então, ó. Comenta aqui para mim. Fala como eu te ajudei com essa questão. E para qual cargo... Qual carga? Olha. Qual carga? Olha. Que grafo. Cargo não. Qual graduação você quer fazer? E a gente vai te ajudar nessa caminhada aqui. Valeu? Manda aí para mim. Dá o teu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você está vendo no Instagram, cara, passa a seguir a gente que é vídeo todo dia. Valeu? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Daqui a pouco eu volto com mais uma questão do Enem. Até lá. Até lá.